Ainda em cima daquela meditação que nós tivemos de manhã, depois nós fomos à feira e ali na feira, olhando as pessoas, olhando as barracas, as frutas, os legumes, olhando tudo, você vê assim a mente, a percepção de que essa estrutura ou ela é a pegada ou é o outro lado da moeda, que ela é insensível, é descaso. Depende do dia, né? Então se ela tiver apego, ela até presta um certo nível muito superficial de atenção. Porque esse nível que ela presta de atenção está limitado pelo interesse que ela tem nessa dependência. Então ela também não vê esse objeto de apego em sua totalidade. Tanto o apego como o descaso impede o despertar da sensibilidade. Não há sensibilidade. Então você pode até ver fisicamente aqui, mas você não vê visceralmente, você não vê holisticamente, você não vê na integridade do ser. É porque a ótica dessa entidade deforma, né? Então, enquanto dependente, ele gruda. Mas se ele quer abrir mão dessa dependência, ele vai para o lado oposto, que é o descaso. Então era importante até um segundo atrás. Agora já não há nem espaço para estar dentro do círculo de relação. A gente vê muito isso nos casais. Outro dia você colocou numa conversa nossa. Poxa, como é que pode viver o tanto tempo junto e de um momento para o outro não há espaço nem para uma amizade. Não há uma sensibilidade, não há nada. Muito triste, né? Então você vê, essa estrutura funciona nesses dois campos aí, que ambos são motivados pelo medo. Então ela funciona ou no apego dependência ou no descaso, que também não é liberdade. É descaso aqui, porque transferiu... Indiferença, né? É, indiferença. Porque transferiu o apego e dependência para outro objeto, aonde também não está vendo esse objeto em sua totalidade. E que a qualquer momento pode ser trocado também, né? Exatamente. Ele vai continuar nessa roda de samsara aí. Roda de ilusão. Então nenhum nem o outro produz liberdade. Não produz plena sensibilidade. Então eu vejo que essa falta de sensibilidade, você não vê as coisas com vivacidade. Engraçado as pessoas que... Ou as que tiveram uma experiência atemporal, uma vivência atemporal, uma vivência religiosa. Ou aquelas que fizeram uso, por exemplo, do LSD, de algum psicotrópico, psicoativo, né? De um chá. Todos revelam que tudo passou a ter uma intensidade diferente, as cores são diferentes, tudo é visto com uma intensidade maior. Ou seja, a sensibilidade aflora em sua totalidade. É, a sensibilidade e não o sentimentalismo, né? É. Você fica plenamente sensível a tudo que é. E esse medo não deixa você estar plenamente sensível. Porque você está sempre contraído. Como que você, contraído, vai poder estar sensível? Está sempre na defensiva ali, na resistência. Como você vai poder estar sensível? Não está solto. Eu vejo que é isso que... Uma das coisas fortes mesmo, né? Essa questão do medo, ele te deixa o tempo todo tenso. Foi assim a vida inteira. O tempo todo você está tenso, você está preocupado, você está com medo, né? É. Nunca sensível. Nunca vulnerável. Aberto. Sem ressalvas. Então, isso vai cada vez mais percebendo a necessidade emergencial de descobrir se há possibilidade ou não de uma existência totalmente livre, imediatamente, do medo. Não como um processo, com uma prática forçosa, de uma programação, de uma metodologia, não, 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 nada disso. Um sistema, né? De uma organização. Nada disso. Não dá mais para ficar sentindo essa inquietude constante produzida pelo medo. Que gera profunda carga de ansiedade, letargia, indecisão, o não conhecimento de sua real ação, de sua... Talvez isso que eles falam, sua real natureza. Eles falam que há uma real natureza, que não tem medo. Mas nós não sabemos nada disso. Esse é um conceito do outro. E uma das coisas que hoje eu procuro fazer é o seguinte, jogar fora todos os conceitos. Conceito, para mim, não resolve nada. Porque ele só cria a esperança. E esperança é tempo. É, tem que deixar de lado isso. Certo. E lidar com os fatos. Com o que está acontecendo agora, né? Com o que é fato mesmo. É isso. Não adianta escapar para um conceito. Não adianta escapar. E o medo ainda é muito factual nas nossas vidas. Então eu fico olhando assim, pela vontade, a libertação do medo não pode ocorrer. Pelo esforço, a libertação do medo não pode ocorrer. Pela fuga, a libertação do medo não pode ocorrer. Pela análise intelectual, a libertação do medo não pode ocorrer. Pela negação. Pela negação. Também não. Não pode ocorrer a libertação do medo. Pela justificação. Também não. Também não. Racionalização. Também não. Ninguém pode ajudar você a libertar do medo. Porque senão você já estaria livre do medo há muito tempo. Certo? Se você depender de alguém para se ver livre do medo, você não vai ficar, porque você vai estar sempre dependente daquela pessoa e vai ter medo de perder o apoio dessa pessoa. Então você já sabe que não adianta buscar por doações psicológicas de fora, também não vai libertar você do medo. Não. Então o que sobra? Sobra viver o medo. É. Sentar com ele, né? Viver o medo. Sentar com ele. Sentir ele. E ver. Compreender ele. Ver como ele é produzido. Qual é a dinâmica. Só ver. Não fazer nada do que ele está pedindo. Porque qualquer coisa que você fizer como reação ao emocional ou ao movimento do pensamento condicionado, só vai produzir mais condicionamento e mais confusão. Isso é claro para mim. E não vai produzir a libertação do medo. Sim. Então aí você chega naquilo que a gente vem falando. E aí? Não sei. E também não adianta, o que a gente vem falando, não adianta desesperar, não adianta revoltar, não adianta, sabe, nem esperar, não adianta, não adianta ansiar, não adianta desejar, não adianta nada disso. Eu acho que a única palavra que sobra é essa daí, é um esperar mesmo, sem desespero. Sem espera, né? É um esperar porque assim, você percebe que pela estrutura em si você não pode fazer nada. É muita paciência. É que eu vejo que tem que ter muita paciência. A estrutura em si não pode fazer nada. Então você não pode conjecturar o que é que poderia fazer. Então a única coisa que eu percebo que é possível é você ficar com medo. Ter muita paciência e ver o que ele tem para dizer. Porque também cada vez que ele se apresenta, é porque tem uma coisa para ser olhada ali e dissolvida, né? O que eu tenho percebido, quando o medo se apresenta, ele está apresentando, se você não foge dele e vai olhando toda a dinâmica dele, você vai vendo que ele vai te apresentando uma forma de independência. Ele vai te apresentando manifestações de apego. manifestações de apego, onde ou você sente que tem que controlar, ou que você se sente responsável, ou que você está sendo controlado e o outro se sente responsável. Então, se você vai olhando, você vai percebendo essa dinâmica. Mas é aquela coisa, você perceber a dinâmica, o que eu tenho visto, é que não dissolve a coisa. Dissolve a identificação reativa. Você não sai reagindo feito louco, mas não dissolve a estrutura. Você vê aquilo. Às vezes dissolve aquilo que está vindo momentaneamente, né? Mas a estrutura não é dissolvida. Então, momentaneamente, já está dizendo. É um momento da mente, só. Não resolve. É ainda a estrutura que permanece. Então, se a estrutura permanece, num outro momento, isso que é parte da estrutura da mente, vai se manifestar de novo. E aí, até isso é complicado falar, né? Assim, essa questão. Por exemplo, eu falei e já veio assim a coisa. Você fala, e existe outra coisa a não ser aquele momento? É que a mente, ela entra e conjectura e fica esperando lá na frente um outro momento. Você vê, ela entra o tempo todo. Porque não tem outro tempo a não ser agora, né? O momento que está acontecendo a coisa. Mas ela já vai no tempo e busca um outro momento que gera tempo, que gera... Sim, mas nós estamos vivendo dentro do tempo ainda. Nossa, é uma coisa... Então, e aí é isso que eu estou vendo. A gente está vivendo, por exemplo, dizer que só existe esse momento... Não. Também é um conceito, né, Débora? Você não entendeu o que eu estou falando. É um conceito muito bonito. Eu estou falando assim, que é, mas a coisa está acontecendo no momento aqui. Só que a mente entra imediatamente e ela gera tempo na coisa. Não estou falando que eu vivo o momento ali, que eu vivo agora. Quem me dera. Já tive alguns pouquíssimos, raríssimos momentos de viver o momento mesmo ali. Dentro de algum ensaio de alguma coisa, de uma experiência. Mas a maior parte do tempo, não. Mas eu estou dizendo assim, que existe só aquele momento. E a mente entra e ela faz daquilo tempo. Débora, é verdade que existe só esse momento? Conceitualmente é isso. Não podemos lidar com o conceito. Eu não estou conseguindo explicar para você o que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo o seguinte. Não podemos lidar com o conceito. Conceito é aquisição de terceiros. Então nós temos que lidar com o que nós vivemos. Nós não vivemos um momento único. Então, mas eu estou falando que só existe um momento que seja conceitualmente. Só existe esse momento. A mente entra imediatamente naquilo que está acontecendo e já lança tempo. Ela lança o futuro. Ela vai lá na frente e já fala lá. Lá na frente vai voltar e já vem, já vem. Ela já faz aquele alvoroço. Não, ela não está falando sobre lá. Ela está falando sobre o que ela está vendo no movimento, no processo dela. Ela percebe que todo momento ocorreu assim. Há uma libertação momentânea, mas daqui a pouco volta. Então não é que ela está jogando o que lá para frente. Não, ela está olhando o processo. Olha, o processo ocorre assim. Nós não sabemos o que é viver o momento. Então não adianta ficar com um conceito que só existe o momento, só existe... Ah, mas não é isso que eu quero dizer. Só existe o agora. Dizer que só tem o agora. Meu, não é realidade isso para nós. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é esse negócio de só existir o agora. A mente nunca fica aqui no agora. Ela está sempre o tempo todo movimentando. Então isso é uma das coisas que eu estou trabalhando. Qualquer conceito cai fora. Porque ele atrapalha. Ele condiciona. E ele não deixa ver o mecanismo em sua totalidade. Até mesmo essa coisa de quando ela entra. Para dizer que tem coisa que aconteceu e acabou, não veio mais. Até isso, quando ela fala, mas depois volta, é um conhecimento dela dentro da memória dela, dentro do que ver dela. O tempo todo, ela está sempre ali querendo controlar tudo o que está acontecendo. Não tem como não ter medo. Porque ela é medo. Ela é o próprio medo. E o tempo todo ela está querendo deixar a gente dentro daquele medo. Ela não liberta, não solta. A gente não consegue ficar solto. Porque desde aquela coisa de criança. Ah, você está rindo agora. Daqui a pouco você vai chorar. E era batata. E é um condicionamento forte isso. E era batata e vai ser batata mesmo. Porque o medo está ali o tempo todo. Se não se liberta desse medo, de que jeito que pode ser diferente? Não diz que insanidade é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente? Funcionando dentro da mente, nós não estamos falando que ela é dualidade? Ah, então é riso e choro. É apelo e descaso. É o tempo todo isso. É passado e futuro. Memória é projeção. Em tudo ela projeta as coisas. Então, o que poderia colocar fim a esse mecanismo? Que é alimentado pelo medo. Sustentado pelo medo. Se eu soubesse, eu não estava aqui conversando com você isso. Pois é. Está errado aquela colocação. Não, cada vez eu vejo mais essa questão da palavra, quando o Ká fala tanto, que você fala uma coisa e já vem ali a resposta daquela colocação. que está errada, que está sugerindo mais condicionamento, ela está retendo experiência, ela está conjecturando. Fica muito difícil a comunicação dentro dessas coisas aí. Por isso que muita gente já fica naquela, já subentende, tudo que eu preciso está aqui, nós já somos tudo isso e tal, e não vai atrás do conhecimento, do autoconhecimento. Fica naquilo. Porque é muito mais fácil. Porque quando você chega a um ponto que você está percebendo as coisas, tudo que você fala, você percebe. Por isso que é aquela frase lá da Lady Miranda, tudo que você disser será usado contra você. Como que fica tudo mais fácil se a pessoa continua sentindo medo? Aquilo pode funcionar momentaneamente, daqui a pouco ela percebe o medo comendo ela, e essas historinhas aí de que eu já sou isso, que eu já sou aquilo, não resolve. Mas para eles, como eles não adentraram, não aprofundaram, fica por aquilo mesmo. Então, tudo bem, é um momento de uma droga conceitual. Teve um momento da droga do sexo, teve um momento da droga do químico, e agora tem um momento da droga do conceitual espiritual. E aí vai chegar uma hora que o cara fala assim, puta, não aguento mais, é bonitinho, tudo bacana, é só o momento, é só agora, eu já sou o que sou. Porra, o cagaço está aqui, a inquietude está aqui, a angústia está aqui, a solidão, o pânico da solidão está aqui, a falta de sentido do que fazer com a vida, a incapacidade de me sentir em comunhão com a existência, está aqui, cara. Como é que eu quebro isso? Já li tudo isso, já fiz tudo isso, então. Então, é um momento de acreditar nessa droga, mas não resolve. Se o cara for certo, ele vai falar assim, porra, meu, não dá. Então, mas a maioria não é, né? Certo, não dá, e não dá mais para fazer de certezas incertas e emprestadas a droga para não entrar em contato com a realidade nevrálgica do medo pela qual eu funciono. E, realmente, quanto mais você vai aprofundando nessas percepções, fica difícil mesmo encontrar palavras. Nossa, agora fica muito difícil de comunicar. Certo? Muito difícil. E fica muito difícil de comunicar porque a maioria não está tendo essa percepção. Então, ele vai ouvir você a partir do campo condicionado que ele tem e vai tentar ajustar isso que você está tentando apresentar, pela limitação das palavras, no campo conhecido dele. E gera mais confusão. Então, você mesmo vai percebendo, nesse momento, que qualquer verbalização do seu cérebro impede a percepção libertária. Certo. Que a percepção libertária só pode ocorrer se cessar toda a verbalização. Porque verbalização é movimento no tempo. Ah, é o que eu tenho visto. A palavra, ela é suja. Ela, quando você fala uma coisa, já remete, todo fundo vem junto. A palavra é passado. Vem todo aquele kiver de memória, vem todo julgamento, toda negação, tudo que aquela palavra implica, o teu fundo vem com tudo para defender, com unhas e dentes aquilo lá. Defender com todo o conhecimento mental ali, né? A palavra é um símbolo. Psicológico. A palavra é um símbolo. O símbolo alcança o simbolizado? Não, de jeito nenhum. Então? E dentro dessa memória aí, de toda essa bagagem que tem a palavra para a memória, ela está para lá delimitada, né? Porque cada um vai interpretar aquela palavra de acordo com os acontecimentos, com as suas experiências que foram registradas. Com fundo psicológico. De acordo com aquilo, para alguns não vai fazer tanto peso. Embora tenha, mas não tem tanto peso. Para outros vai fazer um peso enorme. E vai depender, né? Vai depender de cada um. Algumas pessoas ainda nem conseguiram ver nada dessas coisas em si. Muita gente que está começando nem conseguiu ver nada. Não conseguiu ver o medo e suas ramificações. O pensamento e suas... A teia do pensamento. Ela não conseguiu ver nada. Tem gente que nem conseguiu, nem assumiu ainda, nem fez o primeiro passo. Nem admitiu ainda a impotência perante tudo isso. Perante o medo, perante todas essas outras coisas que vêm junto, né? Mas, enfim, nesse momento eu vejo que é muito difícil. É difícil comunicar. Porque você já percebeu até a falsidade do comunicar. A limitação. A limitação. Porque justamente vem, você fala uma coisa e já fala, não, mas não é bem assim. Não é... E não que você vê, você consegue perceber mesmo. Perceber. Mas você vê que isso é uma coisa natural. O próprio Cristian Amurti várias vezes... Não, 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 não é isso. Essa palavra está errada. Espera aí, espera aí. Ele mesmo tentava achar uma outra palavra. Você tenta expressar uma coisa e... Agora há pouco eu tentei expressar aquele negócio, mas eu não consegui expressar o que eu estava conseguindo ver. Dentro da minha percepção aqui, da coisa. Porque a mente entra. Parece que quando você está ali, parece que está para acender a coisa, a mente entra. E te tira do que é factual, de onde você tinha que dar e te arremessa. Ou para frente ou para trás. Ou, sei lá, te tira, né? Te tira do... Esse centro, ele entra com tudo e... Parece aqueles filmes de ação, né? Mesmo. Filmes que a gente vê, assim, que... Que a gente fala, nossa, mas... Era tão evidente e eles não viram. E aconteceu isso. Acontece toda aquela... Às vezes com uma mocinha, um mocinho lá do filme, alguém do filme lá. Acontece toda uma trama ali que eles têm que dar volta, volta, volta até chegar no negócio. Parece isso, às vezes. Que eles pegam, eles são sequestrados, ou o bandido pega, o policial, aquela coisa assim, né? E leva, tal. Parece isso. É uma grande trama isso aqui. Quando parece que você vai conseguir, te arrasta para outro canto. E vai, e vai, e vai. O pensamento é a borta. O tempo todo tem um complô contra, né? Essa percepção libertária e totalitária. Parece que o tempo todo está tendo... Parece que tem uma rede aí que está contra, né? É uma coisa louca. Ontem, conversando com o Confrade, ele falava assim, né? Tem jeito. A mente nunca vai se iluminar. Ela dá sempre um jeito de se proteger. Mas isso é óbvio. Ela tem mil cartas na manga para entrar e tentar persuadir a coisa. Ela é persuasiva, né? O tempo todo ela está tentando. Ela está tentando se manter viva. O momento que eu vivo, assim, eu percebo que não há mais ao que recorrer. Não há mais a mínima possibilidade de buscar por doação psicológica de fora. Não dá mais para se anestesiar. Piorou. Com o quê? Com conceitos. Com o quê? Já não tem mais com o que se anestesiar. Com ideias, entendeu? A única coisa que dá é ficar vendo a estrutura em ação. E não atrapalhar o movimento dela. O que não significa alimentar. A gente vem, fala. A carga somática vem no organismo. É, não está tendo reação ao que ela fala, ao que ela está apresentando. Você olha e não foge nem pela verbalização com uma outra pessoa. Você fica com aquilo. Você fica. E você percebe que a própria verbalização é desperdício de uma energia que é fundamental para poder perceber melhor a dinâmica da estrutura. É. É assim que eu estou. E olhando, realmente, a própria estrutura, por mais, vamos usar essa palavra, entre aspas, esclarecida que seja, é só uma estrutura esclarecida. Esclarecida. A estrutura está lá. Uma estrutura sem amor, egocêntrica. Exatamente. Que só preocupa com ela mesma, né? É. Não tem uma coisa muito louca. Não tem espaço, não tem liberdade, não tem nada. Não tem espaço, não tem espaço, não tem espaço, não tem espaço.